Por cinco minutos. Senhor presidente, obrigado. Cumprimentar todos os colegas e os expositores. Acho que toda tem uma visão divergente da maior parte da comissão sobre esse assunto. Acho que toda regulamentação que for pensada pelo Congresso Nacional, pelo Parlamento, tem que levar em consideração dois pontos. Qualquer modificação que gere onerosidade, que gere aumento de custo, ou vai diminuir o repasse para o trabalhador no final, na ponta, ou ele vai receber menos, ou você vai aumentar o custo, vai aumentar o preço do serviço. E daí há discussão dentro da regulamentação de até onde se pode regulamentar sem inviabilizar o serviço. Eu pessoalmente acredito que a relação de trabalho existente hoje, com os motoristas de aplicativo, com a autonomia e a flexibilidade existente, deveria ser, inclusive, conversava aqui com o deputado Igor Timo, transferida para outras profissões, que é o que acontece na maior parte do mundo desenvolvido. Infelizmente, o que a teoria, o que a prática demonstra em relação à legislação trabalhista mais rigorosa, em relação à legislação trabalhista mais garantista, por assim dizer, é que os países que adotaram esse modelo foram aqueles que prejudicaram justamente os mais pobres, justamente os trabalhadores, e jogaram eles na absoluta informalidade. Caso que a gente observa no Brasil, com 40% da mão de obra sendo jogada na clandestinidade, sendo jogada no mercado informal, e em outros países, na Argentina, na Venezuela, na Bolívia, países que possuem uma legislação trabalhista mais rigorosa, e que possuem, inclusive, fluxo migratório para países que possuem uma legislação trabalhista mais flexível, justamente pelos melhores salários e melhores condições de trabalho que a concorrência na prática gera. Como a gente observa, mesmo aqui no Brasil, o Uber está sofrendo agora com uma falta de repasse devido, de remuneração para os seus motoristas, e isso fez com que uma das principais concorrentes da Uber, a 99, aumentasse a tarifa justamente para repassar mais para o motorista, e não sofrer a mesma crise que a Uber está sofrendo agora, inclusive perdendo espaço de mercado em razão do não reajuste, daquilo que é repassado para o motorista, ou seja, a gasolina está cara demais, o dólar está cara demais, e esse aumento de custo não foi corrigido pela empresa, não foi repassado um aumento para o trabalhador, o que faz com que os trabalhadores simplesmente não queiram prestar mais serviço para essa empresa e prestem serviço para outra empresa. Então, minha preocupação nessa discussão é não inviabilizar essa geração de emprego que beneficia milhões de famílias, milhões de pessoas aqui no nosso país, uma nova modalidade de emprego que inclusive já está bem consolidada, a doutora disse muito bem e citou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao trabalho autônomo, em relação à parceria em salão de beleza, mas a gente tem também ampla jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior do Trabalho e mesmo nos tribunais regionais do trabalho e nos juízos de primeira instância, mais 90% das decisões tem sido no sentido de não reconhecer vínculo trabalhista por não haver os dois requisitos fundamentais fundamentais para a existência de vínculo trabalhista, que são a subordinação e a periodicidade, ambos não presentes nessa relação de trabalho. Então, colocar um ponto aqui para essa comissão, ser muito cuidadosa e analisar com muito cuidado quais são os impactos, quais seriam os impactos de cada regulamentação, de cada nova obrigação que está sendo proposta, justamente para não acabar sendo uma proposta de boa intenção com efeito nefasto, uma proposta que busca garantir uma condição melhor de trabalho ou de remuneração para o trabalhador e, na ponta, acaba gerando desemprego ou gerando informalidade. Essa seria uma contribuição, presidente. Obrigado.